de foto, vídeo, comecei a gostar de foto em 1971 e lá pra cá eu fui pegando as tecnologias e gravando então o que aconteceu? Em 88, 86 eu já comecei a fazer fita videocassete pros mais novinhos aqui, a fita videocassete vai aparecer no vídeo a gente pegava a fita videocassete e colocava pra assistir a locação ou gravava algumas partes de filme e tal então eu pegava algumas câmaras emprestadas e saia gravando pra eternizar para o futuro, isso eu já pensava em 88 aí saiu essa lei, Paulo Gustavo, junto com o pessoal da cultura de Guaíra que abraçou esse projeto e deu uma guinada eu fiz esse vídeo, como que é o vídeo pra vocês entenderem? é a antiga praça São Sebastião, voltando ao passado praça São Sebastião, 1988 vocês vão ver o aspecto que era a praça não gravei onde que era feita a Spermesse porque naquela época era muito caro comprar uma fita VHS e IT e também a gente ia devolver a câmara, que era emprestada aí depois pra dar uma mudança do passado para o futuro eu fiz um vídeo filmando ela agora, como ela tá remodelada o novo jardim japonês, em homenagem à colônia japonesa que hoje leva o nome de Akeromoto e pra finalizar, que tinha muito na época aniversário da cidade 18 de maio de 1988 a famosa gincana aí vocês vão ver como que os pessoal, os jovens se reuniam na praça São Sebastião pra fazer gincana aproveitando agora o incêndio aqui falando hoje pra fazer uma gincana daquela época é muito difícil que existe muita lei muitas normativas pra fazer quem vai pilotar o carro quem vai fazer isso o que tem de gente me perguntando o que ele faz é muito complicado o que a única coisa que pode voltar a ter gincana é ter a gincana escolar aí tudo bem, é fácil fazer então vamos lá então o vídeo da Lei Paulo Gustavo com o apoio da Prefeitura junto com a Secretaria da Educação vou passar o vídeo agora eles vão colocar lá pra vocês voltando ao praça São Sebastião 1988 e atual aí vocês vão dar uma olhada também no fim vai aparecer a Rua 10 que é esse pessoal como que era o festejo do Jô de Maio muito obrigado pela atenção e é, bom fala bom proveito tchau, tchau tchau, tchau tchau